Mas preste atenção, se eu tenho um filho, como eu digo, j'ai un fils. Lembra que a gente tinha visto essa palavra? Fils, filho, que eu falo esse S aqui. Si c'est un féminin, j'ai une fille. Mas o conjunto, se eu tenho mais de um filho, mais de uma filha, ou um filho, uma filha, se é plural, j'ai des enfants. Mas os meus filhos são adultos. Mesmo assim, você vai usar a palavra enfant, que significa criança. E você vai continuar usando essa palavra para todo sempre. Se é filho seu, é criança para sempre, né? Então, j'ai un fils, j'ai un fils, j'ai des enfants. Se você tem vários filhos, você tem des enfants. D'accord? Então aprendemos mais uma palavra. Mas temos aqui uma coisa curiosa. Le fils de mon frère. Olha lá, me prepare que agora quero ver quem é que fica com a cabeça fritando. E vai entender isso rapidinho, ativando aqui o francês. Le fils de mon frère, c'est mon neveu. Mas preste atenção que, mesmo que seja um pouco diferente. Le fils de mon frère, c'est mon neveu. E la fille de ma soeur, c'est ma nièce. Então a gente aprende aqui outra relação, que é mon neveu, ma nièce, meu sobrinho e minha sobrinha. Temos mais uma aqui. E aí, qual que é a relação entre o meu irmão e o meu filho? Mon frère é l'oncle de mon fils e de ma fille. Ma soeur é la tente de mon fils. De mon fils, de ma fille. Então, nós temos o meu irmão e a tente. E nós temos com isso, os pais, o pai e a mãe, os filhos e filhos, o irmão e a soeur, a tente, o irmão, o neveu e a nièce. Mas atenção! Les parents de meus parents são meus grands-parents. Hum, lembre-se que parent não é palins. Les parents de meus parents são meus grands-parents. La mère de ma mère e la mère de mon père são meus grand-mães. Le père de ma mère et le père de mon père sont mes grands-pères Donc avec ça, nous avons vu d'autres vocabulaires C'est-à-dire que nous avons vu mon neveu, ma nièce, l'oncle ou mon oncle, la tante Nous avons vu les parents en révision, mes grands-parents, les avos, mes grands-mères, les avos Et mes grands-pères, les avos, masculines, d'accord? Donc mes enfants sont les petits-enfants de ma mère et de mon père Olha que curioso Mes enfants, meus filhos, mes enfants sont les petits-enfants A gente nous acabou de ver, grands-parents, et nous avons aussi petits-enfants Les petits-enfants de ma mère et de mon père Mon fils est le petit-fils et ma fille, la petite-fille Mon fils est le petit-fils et ma fille est la petite-fille Ou seja, que francês agora ficou fácil Porque na hora que você sabe mère, você automaticamente já sabe também Não é a mesma coisa, mas você já sabe também grand-mère Que significa avó Então na hora que você sabe a palavra mãe, você automaticamente já sabe a palavra avó Na hora que você sabe a palavra père, pai, automaticamente você já sabe a palavra grand-père Avô Então quando você sabe mãe, você sabe avó Quando você sabe pai, você sabe avô E tem mais Quando você sabe filho, fils Você automaticamente sabe petit-fils Filho, você já sabe neto E filha, filha Você já sabe petite-fils Neta E ainda completamos com quando você sabe parent, meus pais Você já sabe a palavra grand-parent, os meus avós E quando você sabe a palavra enfant, que sim, em alguma circunstância significa crianças Mas quando a gente fala da família, significa os filhos, de forma geral, no plural Você automaticamente sabe a palavra petit-enfant, os netos Então ficou fácil, ó Você aprende um, dois, três, quatro, cinco, seis E você sabe doze Não tá valendo? É o famoso pague seis e leve doze Aqui é assim Rolando E agora Doze É a spite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.